Sem letra de louvor nenhuma, sem canção nenhuma, somente com as suas palavras, adore a Ele. Ele não está preocupado se você vai cantar, Ele está preocupado com o que verdadeiramente você quer falar. Abre teu coração pra Deus nesse momento, é você e Deus. Não se importa do que está do teu lado, não, simplesmente adora. Não se importa do que se compara com a tua adoração. Ei, se alguém está se comporando, começa a levantar tua mão pro céu. E a dona mais firme ainda, mais alta ainda, porque ela é digno, é você e Deus. Começa a dona, que ele está só despejando. O que importa? Que esse pé tem que antes da tua palavra? Que esse pé tem que antes de mim lá, minha tempestade te atalva. Na nossa testemunha Nossa palavra é pura Resulta para o interior Aplauda o Senhor e beijo